Olha a luz que brilha Poder seguir Lembre que hoje vai ter pouco sol Esqueça o que falei sobre o sangue Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebra o pé, descubra o ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul, vermelho Pelo espelho A volta vai passar E o tempo está no pensamento Azul, vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto temos de aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pouco sol Esqueça o que falei sobre o sangue Corra muito além da escuridão Corra, corra Corra, corra Azul, vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento Azul, vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está no pensamento A vida vai passar